E Dali Machado e Marcelo Dutche na Cumbianeira Caminhando pela estrada eu não te encontrei Os teus olhos negros não esquecerei Faz tempo que eu não tenho uma doce paixão Deixando lembranças no meu coração Não me olhas, não me queres, não me dá o teu amor Não quero o teu corpo nem o teu calor A mulher que eu quero é uma grande ilusão Me faz de brinquedo de sua coleção Não vou mais gritar teu nome Nem vou ficar chorando Eu estou apaixonado Você está me deixando Não vou mais pedir que voltes Nem vou ficar esperando Cruzou o meu caminho Eu seguirei caminhando E nessa mistura E nessa mistura JJSV cantando pra gente Dali Machado e Marcelo Dutche E essa já pegou Caminhando pela estrada eu não te encontrei Os teus olhos negros não esquecerei Hace rato que eu não tenho uma doce paixão Quedando os teus olhos negros no meu coração Não me olhas, não me queres, não me dá o teu amor Não quero o teu corpo nem o teu calor A mulher que eu quero é uma grande ilusão Me faz de brinquedo de sua coleção Vai Não vou mais gritar teu nome Não vou mais gritar teu nome Cruzou o meu caminho Eu seguirei caminhando 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 Eu seguirei caminhando